Olhando assim de frente não chama tanta atenção, mas se dermos alguns passos para o lado, esse é o novo biarticulado Mega BRT, ele já está em circulação alguns meses na cidade de Curitiba, motor de 360 cavalos, câmbio automático, 28 metros de comprimento e capacidade para 250 pessoas é o maior do mundo. Fazendo uma comparação do antigo para o novo modelo de ônibus, muita coisa mudou, a iluminação interna passou a ter placas de LED no interior do veículo, painéis eletrônicos e sistema de som avisam sobre as paradas. Biarticulado, centenário, campo comprido. No espaço destinado aos portadores de necessidades especiais, uma campanha exclusiva foi instalada. Parada do cadeirante Avisando o motorista que o deficiente físico vai descer do ônibus, para os deficientes visuais, sistema Braille foi implantado. O painel do novo biarticulado ganhou computador de bordo e novos ponteiros. Ah, e lembrando, quando o ônibus está parado ou em movimento, os passageiros ouvem músicas clássicas. Do lado de fora, o Mega BRT passou por várias alterações. Na grade frontal, ele leva o nome da carroceria e do motor, Volvo B12. Música Legenda Adriana Zanotto